Olá, boa noite. Daqui a pouco tem o Jornal do Estado aqui na sua TV Atalaia em destaque hoje. Vereadores e deputados retornam ao trabalho. Na alese, governador promete pagar o salário dentro do mês. Na Câmara, o prefeito Edivaldo Nogueira apresenta planejamento de obras. Vamos falar também da vacinação contra a Covid-19. A Aracaju está finalizando a aplicação da primeira dose da Coronavac em grupos prioritários. O Estado já imunizou mais de 80 pessoas do público-alvo, mas a Secretaria disse que em alguns municípios o processo está lento. E também hoje no Jornal do Estado, Ministério Público do Trabalho em Sergipe ingressa com ação na Justiça contra dois fazendeiros do interior de São Paulo por prática de escravo e trabalho escravo contra 20 trabalhadores sergipanos. Essas e outras notícias daqui a pouco no Jornal do Estado, às 5 para 7. E eu espero você. Até já. Foi. Foi.